O que aconteceu com a Escola Técnica? Nacional? A nossa é 43. É, 43. Quando logo começou a Escola Técnica? Nós nem tínhamos uniforme, íamos de vestido. E houve a inauguração e teve também, muito importante isso, o maestro Vila-Lobos, juntou com o Francisco Braga, o fantuoso Viana, que era o nosso professor de música, e foi o Getúlio Vargas. Getúlio, Getúlio. Getúlio estava sempre ali. Vocês cursaram qual curso na Escola Técnica Nacional? O Industrial, que era o único do dia. Era o básico. Uma parte era a parte intelectual, a outra parte era a oficina. Pela manhã eram as aulas, e a tarde era a oficina. Trocava, tinha um outro grupo que de manhã era a oficina e a tarde as aulas. E além do curso de corte e costura, tinha chapéus e flores. Nós fazíamos corte e costura. Eram quatro anos. E o dia inteiro, você sabe disso. Almoçávamos. Almoçávamos e lanchávamos e tomávamos café da manhã. Era completo, integral. Pela manhã tínhamos ou educação física ou música. Depois tinha uma turma que ia para a aula e outras para a oficina. Saíamos para o almoço. Uma comida boa. Um copo de leite. Uma beleza. Sobremesa sempre de uma fruta. Depois eu disse que tinha o recreio, a gente ficar depois do almoço. Nós ficávamos nos bancos. Nos bancos. E tocava música. Tinha música. Pedro Franco Sinatra. Depois, com essa coisa, não tinha um bailinho? Um bailinzinho? Era o Sábado, né? No Sábado, um bailinzinho. É. Ao Sábado sempre tinha uma programação. Era tudo muito bom. Tinha o ginásio, que era onde aconteciam essas festas. Nós entramos para a escola técnica, curso industrial da escola técnica. Como o curso de química funcionava no próprio local, era o general, dava frente para o general Canambarro. Aí, influenciado pela presença constante da tecnologia. E o concurso, o vestibular, para fazer o vestibular, era muito puxado. Era muito puxado, sim. Não é? Era. Era um curso muito forte. Era só uma turma. Era uma turma de cada ano. Era uma turma muito capacitada, né? É. Agora, porque nós estudávamos junto com aqueles que fizeram um concurso, mas que já tinham o ginásio. A nossa turma era mista. Havia nós, da escola técnica, que não era ginásio. Nós não estudávamos línguas. Ficávamos o dia todo lá. Nós ficávamos o dia todo. Mas havia, à tarde, nessas matérias que não tinham sido feitas por nós, né? Nós tínhamos feito o ginásio. Além do inglês, outras matérias. E esses que tinham o ginásio não precisavam fazer. Que era para a gente ficar e guardar de condição, né? Tinha mais homens. É. Naquela época, éramos oito. Oito mulheres. Era mesmo assim. Era oito mulheres. É. E da turma anterior, só tinha uma. Tinha. Só uma. Na nossa, que entraram essas oito, eram três e cinco da escola técnica. Usávamos o laboratório excelente da escola técnica, né? Que a formação da escola técnica era muito boa, né? Celso Socorro da Fonseca tinha uma estrutura muito boa da escola, como até hoje tem, né? E nós utilizávamos aquela estrutura da escola técnica, o laboratório. A escola técnica era usada por nós. Não faziam nenhuma restrição por nós. Não havia restrição nenhuma. É. Usávamos e éramos muito bem recebidos. Fomos da Bahia, né? Foi. Fomos da Bahia, e São Paulo. São Paulo, vocês foram? São Paulo elas foram. Eu fui. Eu fui da Bahia. E eles arrumavam tudohaltenidenci? ível. A representante, né? Aquela. Composibilitava tudo. Conseguiam na FAB. A passagem pela FAB, o avião, não era onde? Chegamos lá sem hospedagem, era só passagem. Então, o menino que nós ficamos sentados na pracinha, enquanto esse furão nosso foi no Palácio. Foi no Palácio. Mangabeira, né? Mangabeira. Foi essa com o governador, trabalha para conseguir. E eles sabiam para nós. Conseguiram. Os rapazes ficaram no quartel, né? Nós éramos oito. E das oito não foram todas. Ficamos num hotel simples, mas muito bom. Até hoje tem aquele hotel lá. Tem, tem. Conheci as fábricas, né? Nós éramos na indústria. Mas nós fomos também visitar o petróleo, né? O petróleo. Eu me lembro que numa das nossas visitas, puseram para esguichar uma torre de petróleo lá, para nós vermos como é que funcionava. Foi muito instrutivo. Teve também uma visita na estação de águas, né? Na represa de águas. E à volta, eles conseguiram o navio. Nós voltamos de navio. O navio do Lloyd, né? Do Lloyd, é. E ficamos esperando no hotel, até o navio chegar e ter vaga. Nunca tivemos gasto. Não tivemos problema nenhum. Não tem... Venha para o Rio. Não tem cabine. Mas pode... Eu dormi no salão de fumar, no salão do chá. Eu me lembro que um dos funcionários que cedeu. Eu estava com sono, porque a gente não dormia direito. Aí um dos oficiais de bordo entregou a chave da cabine dele. Pode dormir aí, tranquila, que ninguém vai lhe incomodar. Aí dormindo. Ela estava muito solta. Foi muito legal. Houve um caso de... dos alunos entrarem em greve, dos alunos da escola superior de química, entrarem em greve na Praia Vermelha para... É, isso também lembro. Fechar a nossa escola, né? Teve qualquer coisa assim. Eles tinham medo de nós. A Escola Nacional de Química tinha medo da Escola Técnica de Química. Porque nós tínhamos competência nessa parte. Tínhamos competência e eles se sentiram assim um pouco colocados de lado o que eles exigiam. A concorrência, né? A concorrência era grande e nós exigimos menos salário por sermos técnicos. E eles achavam que nós estávamos passando à frente deles. E assim até hoje ainda é. Imagine naquele tempo. Agora que a gente está se libertando, né? Tinha, sim. O preconceito que você diz em carreira. Tanto que você vê que ela... O seu Fonseca não conseguiu. É. Eu nunca me liguei para isso, não, porque eu queria ser funcionária pública. É, eu gostei. Eu nunca exerci a profissão. Eu me lembro que o papai foi até a fábrica Bangu e ele foi lá para ver se conseguia emprego para mim e não conseguiu. Pelo fato de ser mulher. Havia um preconceito. Eu acho que é um pouco da sociedade, né? Que põe a mulher como mais afastada das condições de trabalho. E a gente enfrentou, nós enfrentamos uma certa pressão contrária por sermos mulher trabalhando numa profissão técnica, né? Porque a mulher era mais professora. Era tipo assim, mais de educação. Agora, fora essa dificuldade de a gente arrumar emprego, no estudo, os professores, os colegas, tudo nos receberam muito bem. Tudo bem, é. Não é? Mas acho que a gente estava começando uma aceitação do sexo feminino. Porque no mesmo atrapalho técnico. Até então era só para homem. É. Eu consegui pelo pessoal que minha madrinha, minha tia e madrinha de São Paulo, foi a colega de um dos grandes da época da telefônica. E é por intermédio dela que me apresentou a um dos diretores da companhia telefônica foi que eu consegui o emprego. Senão eu não conseguia, não. Aí até me lembro que quando ele foi me entrevistar, você está querendo emprego ou trabalho? Eu digo, eu fiquei meio confusa com a pergunta maliciosa dele. Eu digo, não, eu quero o emprego, mas não vou deixar de fazer o trabalho que for preciso. Foi a minha única. E eu nunca fiz o curso, fiz concurso, passei logo para o serviço público. Eu queria um serviço bom, com uma boa carreira. Fiquei trabalhando no serviço público. Nunca trabalhei na carreira por causa disso. Sabia que era difícil. Era. Não era fácil, não. Por ser mulher, né? Não abriu muito as portas para a gente, não. Muitos continuaram na própria profissão. Os homens todos continuaram na profissão. Conseguiram emprego. É, emprego na profissão. Amostras que você recebia, não era? E tinha o padrão de exames que a gente fazia de ensaios que vinha de outros lugares mais elevados para a gente repetir aqueles... Isso é uma confirmação. Me parece que vinha material de um outro lugar. Tinha muita água de caixa subterrânea. Eu fazia muito exame de caixa subterrânea. De água, né? De água. Tinha muita corrosão dos bondes que a parte de cima que saía a fagulha e coroía os cabos. Então, também, eu fazia exame de corrosão nos cabos. Então, fazia análise da água das caixas subterrâneas no que dizia a respeito à matéria orgânica que pudesse existir trazendo prejuízo para os cabos. Você era muito prejudiada. Você foi muito boa funcionária. Foi. Eu entendi que fiz vários cursos depois de estar no laboratório. Fiz vários cursos de especialização. Muito, muito... No Instituto de Tecnologia. Eu ia para o Instituto de Tecnologia fazer curso de especialização para me aperfeiçoar melhor, dedicar mais à profissão dentro da própria telefônica. Hoje é diferente, né? Naquela época, a gente era recompensada pelo esforço que fazia. Tinha recompensa, reconhecimento pelo esforço que fazia. Os próprios chefes reconheciam a dedicação da gente. Por isso a gente se dedicava, né? Porque era reconhecido pelo esforço, pelo trabalho que fazia. Trabalhei 35, 30 e tantos anos nessa profissão. Uma vencedora, eu disse. É. Técnico que. Vencedora, para aquela época. É. A profissão era boa para o Brasil, para nós, para nós, como profissional, era o principal. A gente ia ganhar dinheiro dentro da profissão. Mas para o Brasil também, que não precisava daí chamar gente de fora para trabalhar. Era o próprio brasileiro fazendo o trabalho que se não fôssemos trabalhar teria que contratar estrangeiros, né? Isso seria bom. Foi bom para o Brasil. Isso. Averenciando a tecnologia naquela época. O brasileiro. Eu fazia muito exame de ferramentas. Inclusive, eu tinha assim uma certa... um certo orgulho de trabalhar fazendo exames das ferramentas e trazendo para o Brasil uma certa... Sempre foi muito patriota. Eu trazia para o Brasil uma certa vantagem sobre outros paizezinhos do trabalho, das ferramentas nossas... Você analisava, né? Que analisava. Trazia... Aquilo era vantagem para nós, brasileiros, fazer aquelas... Trazer aquelas ferramentas para demonstrar, né? O que o Brasil fazia. Patriotismo, né? Patriotismo. Ela sempre foi muito. Era o que eu... atendia o Brasil. É. Deturista. 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 Uma época maravilhosa, né? A gente era muito valorizada, era muito respeitada na profissão, tínhamos muito... muito... muitas credenciais, tínhamos muito respeito aos colegas. Era uma época feliz. Isso. É. Muito valorizada o nosso trabalho. Muito valorizado. Tchau. Tchau.